E aqui eu trago uma notícia boa, uma notícia muito interessante, que saiu agora, nesse instante aqui, da aprovação do PL 1208 de 2021, que foi de autoria do deputado Carlos Jodi, do PSL do Rio de Janeiro, e ele foi relatado pela deputada Soraya Santos, também do Rio de Janeiro. E esse é um PL interessante, porque ele pega uma partezinha de imposto e consegue colocar isso para pesquisa ligada ao Covid. A gente consegue ter, pelo menos uma dessas vertentes, ter alguma outra entrada de recursos para isso. Eu acho que tem um vídeo aí, não tem? Falando sobre isso. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, que acabou de sair. Ele foi aprovado na Câmara, agora vai para o Senado também. Vamos vê-la. Muito feliz aqui ao lado do Carlos Jodi. Fui escolhida para ser relatora no projeto de autoria do Jodi, que trata de estímulo à ciência. E nesse caso, mais ainda, que nós estamos enfrentando essa pesquisa na Covid. Obrigada, parabéns pelo projeto. Imagina, Soraya, não poderia ter uma relatora melhor. Um projeto de alto nível, merece uma puxou, uma parlamentar de alto nível como você, que abrilhantou todos os trabalhos, fez com que o relatório fosse um relatório impecável, apresentou um substitutivo, acatando as sugestões da comunidade científica, do Ministério da Ciência e Tecnologia. E o projeto está brilhante, que eu tenho certeza que será muito positivo para o Brasil, para que a gente possa sair desse pesadelo que é a pandemia e alavancar a ciência e tecnologia no Brasil. Juntos pela ciência e tecnologia. Gente, como é que eu vejo isso aí? Não só, obviamente, pela alegria de ver isso já aprovado na Câmara, mas um suporte para investimento em ciência e tecnologia do país. E agora vai para o Senado. Tenho certeza que os senadores também vão seguir o que aconteceu na Câmara. a gente tem tido um apoio muito bom no Congresso Nacional, em termos de desenvolvimento de ciência e tecnologia, e esse é um setor extremamente importante para o país. E por que eu vejo isso de uma maneira muito interessante, além, vamos dizer assim, do escopo do projeto, desse projeto de lei? Porque essa tendência, vamos dizer assim, essa predisposição positiva do Congresso Nacional, nos permite imaginar aqui, ou ter uma expectativa, que os nossos pleitos com relação à outra vertente que eu falei aqui, das compras públicas e da passagem dessa coordenação, saindo da pesquisa e chegando no resultado final, que certamente precisa de um apoio do Congresso Nacional também. Eu vou entrar nessa parte daqui a pouquinho e fico com o Paulo Alvinha a respeito das necessidades que nós temos, em termos de regulamentação. Depois, acho que o Arcuri também pode falar alguma coisa, ou se algum outro que queira comentar sobre isso. Mas eu acho que a gente já tem uma predisposição muito positiva do Congresso Nacional em nos ajudar a realmente estruturar, eu diria, ou reestruturar esse setor que é extremamente estratégico para o país. Parabéns ao deputado Carlos Jordi, parabéns à deputada Soraya Santos, parabéns ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, pela aprovação do PL 1208 de 2001, em favor da ciência e tecnologia. Contamos com o Senado. Obrigado. 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 Obrigado.